Estamos na Praça da Liberdade, a principal praça de Belo Horizonte. Que podemos considerar como o centro histórico da cidade. Construída quando Belo Horizonte foi fundada para abrigar o Governo do Estado, nos imponentes prédios. Que se não me engano eram oitos, alguns já foram demolidos, outros modificados. Esse aqui ainda ele funciona como órgãos governamentais, já esse aqui e os demais ali são museus. O Museu de Minas, o Museu do Banco do Brasil, o Museu de Artes Mineiros. E ali, no fundo, era onde ficava o Governador de Minas, o Palácio do Governo. Belo Horizonte é uma cidade planejada, foi fundada para ser a capital de Minas. Antes, a capital era Ouro Preto. Com o crescimento da população, da economia, Minas, Gerais, se viu que precisava perceber que precisava de uma nova capital. Ouro Preto já não aguentava o crescimento. Assim, foi decidido construir uma nova capital. Ouro Preto. Ouro preto. Ouro. Ouro Preto. Ali é o Memorial Minas Gerais. Ali é a antiga Secretaria da Fazenda. Ali já é o Museu Gerdau. Não sei se a pronúncia está correta. Mas é o Museu das Minas e do Metal. Esse prédio obrigava a antiga Secretaria da Educação. Inclusive podemos ler ali, cada prédio ainda preserva a inscrição do que era no passado. A arquitetura, se não me engano é eclética, que era um estilo arquitetônico muito popular na época. Há uns 100 anos atrás, quando a cidade foi fundada. A arquitetura Esta é a rua principal da praça. A arquitetura Ali temos mais dois edifícios. Aquele ali é o Museu, o Centro Cultural do Banco do Brasil. A arquitetura A arquitetura A arquitetura Ali no fundo, o Palácio do Governo Que é o Museu de Minas Se eu não me engano O Cureto Que sempre aparece em praças históricas O que provavelmente ficava bandas Tocando para a população Ou comícios políticos Algum governador, presidente Deve ter feito algum discurso por aqui Ali é o Centro Cultural Banco do Brasil Aquele prédio moderno Aquele prédio moderno Do Niermaier Construído pelo arquiteto Oscar Niermaier Lembra um pouco Copan em São Paulo Feito pelo mesmo arquiteto E ele tem a mesma função Apartamentos Ou seja, ali tem famílias Que moram ali Bem no centro da cidade Ali, como falado Ainda funciona Órgãos do Governo E aí E aí E aí E aí E aí Tchau. Apesar do número alto de moradores de rua, vemos bastantes turistas aqui, muita gente fazendo ensaios fotográficos, com câmeras profissionais, muito turista de várias partes de Minas e do Brasil. Diferente da Praça da Estação, que já está no aspecto de abandono, em um aspecto não tão legal como aqui, tendo similaridade com a Cracolândia em São Paulo. Uma pena que o governo não dá uma atenção para a Praça da Estação, pois é uma praça também muito bonita, onde temos as duas estações de trem, uma de passageiro e a outra de carga. Diferente da Estação, que é uma praça fácil, é uma praça Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.